Amigos e migas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o processo de criação do desenho da Santa Paciência, que fez o maior sucesso quando eu postei no Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue lá, meu arrobenanats, bora seguir nós. Porque eu tô sempre postando um desenho novo lá pra inspirar vocês, enfim, também contando quando vai ter vídeo novo, posto bastante stories do Samuel que todo mundo gosta e por aí vai. Hoje, além de mostrar o processo do desenho pra vocês, eu também quero contar um pouco sobre como foi que eu tive essa ideia da Santa Paciência e de onde eu tirei as minhas referências, pra ver se isso dá uma luz aí pra vocês poderem criar desenhos cada vez mais originais e que tenham mais a carinha de vocês também. Tudo começou quando eu acordei num daqueles dias em que parece que o universo todo tá assim, com o único intuito, o único propósito de testar a sua paciência, tá ligado? Tipo, você já acorda num humor não muito bom, aí o chuveiro não esquenta, o gato já tá possuído pelo demônio logo cedo, você sai de casa atrasado, fica um sem noção andando devagar na sua frente na rua e por aí vai. Eu tava num desses momentos aí da minha vida pedindo a iluminação da Santa Paciência quando eu tive a ideia de, afinal, representar ela em algum desenho meu. Não preciso dizer que eu não tô acostumada a desenhar santo, né? Que eu acho que eu nunca desenhei. E eu também não sou uma pessoa muito religiosa, assim, pra falar bem a verdade. Então, eu tive que ir atrás de bastante referências pra poder criar. Eu comecei, como sempre, pesquisando na internet. Encontrei algumas imagens interessantes relacionadas às santas, como essas que estão na tela. Como eu expliquei no meu vídeo desenho do bruxas, a minha ideia aqui era procurar alguns elementos que fossem comuns às santas. Coisas que já estão no imaginário das pessoas, como algo em comum, as imagens religiosas, algo assim que fosse comum às imagens religiosas, sabe? Então, eu anotei algumas coisas. Por exemplo, a história do manto na cabeça, alguns outros adereços de cabeça também, tipo coroas e coisas que lembram aureolas, assim. Muitos tons de dourado, uma coisa meio rococó com muitos detalhes. E algo que me chamou bastante atenção em todas essas imagens foram as mãos, que são sempre mãos bem delicadinhas, assim, com os dedos meio separados, sabe? Tipo, uma coisa, sei lá, delicada mesmo. Eu não sei se dá pra entender, mas foi algo que marcou bastante pra mim, que eu acho que ia trazer bastante essa referência de santidade pro desenho. Só que, pra ficar diferente e trazer pro meu estilo, eu não podia desenhar uma santa exatamente como a santa são, né? Eu precisava colocar, assim, alguns elementos pra trazer mais pro meu universo. E aí eu lembrei, vejam só vocês, aonde foi a minha memória. Eu lembrei de um desfile que eu vi em 2007, do Jean-Paul Gaultier, não sei se estou falando certo. Vi, assim, né? Tipo, vi na internet na época. Infelizmente, eu não estava lá nas Europas assistindo. E esse desfile tem uma inspiração claramente religiosa, assim. Na época, eu ainda tinha essa vontade de trabalhar com moda. Em 2007, né? Eu já estava fazendo uns trabalhinhos na área. Cheguei a fazer curso de jornalismo de moda, tal, enfim. E aí eu era bem ligada nesse assunto, assistia os desfiles, sabe? O nome dos estilistas e tal. Essa coleção, ela foi da primavera de 2007. O desfile foi muito lindo. Eu lembro que na época me marcou bastante, que eu achei muito bonito. Então, eu vou deixar na descrição o link pra quem quiser assistir o desfile completo, que tem aqui no YouTube. E aí eu procurei na internet algumas referências de fotos desse desfile pra eu poder me inspirar. No Google mesmo, assim. Seguindo essa mesma linha, eu lembrei de uma outra coleção, de outra marca, que foi do outono de 2013, da Dolce & Gabbana. Que nessa época eu já tinha Tumblr. E eu lembro que eu salvei umas milhões de fotos desse desfile, porque eu achei ele maravilhoso. Eu acho também que nessa época já tinha Instagram, tal, já tinham as blogueiras. E aí, se eu não me engano, foi a Tássia Naves. Ela lá ruja umas blogueiras ricas, assim. Que foram assistir. Depois elas usaram umas peças. E aí eu tinha várias dessas fotos, assim, que eu tinha guardado pra me inspirar, tipo, desde aquela época. E eu vou deixar na descrição o link do desfile completo pra vocês verem também. Porque ele é maravilhoso. Eu acho ele ainda mais bonito que o outro. Porque ele é mais rico, sabe? E dessas duas referências de moda, eu peguei algumas ideias pros adereços de cabeça, os acessórios, a roupa, as cores e tudo mais, pra Santa Paciência. Aí eu juntei com as ideias das imagens de santidades, que eu já tinha visto, e deu no que deu. Praticamente toda ideia de desenho surge mais ou menos dessa forma pra mim. Por isso que eu falo que é tão importante a gente se manter sempre nutrido de milhões de referências. E aí, como vocês viram, não precisa ser só uma referência de ilustração, sabe? Dá pra ter ideia vindo da religião, de expressões populares, tipo, Santa Paciência, do mundo da moda, enfim. Vai depender aí do que faz parte do seu universo. Se você, por exemplo, é uma pessoa que gosta de jogos, tipo, é meio gamer, dá pra pegar alguma coisa daí. Se você, sei lá, gosta de teatro, dá pra pegar alguma coisa daí também, por aí vai. Então, gente, antes de vocês se sentirem culpados por tirar um tempo aí do seu dia pra ler um livro, assistir uma série, ver um filme, viajar, sei lá, pensem que vocês estão estudando de alguma forma. Vocês estão abastecendo as pastinhas de ideias de vocês e aumentando o repertório. E dessa forma fica mais fácil, digamos assim, de ter ideias que são únicas e que são muito suas pros seus desenhos. Falando sobre os materiais, eu usei o papel Arquês pra aquarela. Ele é gramatura 300, tamanho A4. É esse que eu sempre uso quando eu vou fazer desenho de aquarela, porque ele é mais grosso, eu acho ele muito bom. A lapiseira foi a Velocity 05 da Bic, também a mesma de sempre. A borracha é uma nova, que eu comprei em Nova York. E aí eu não vou dar detalhes pra ela, porque eu quero mostrar melhor no vídeo de comprinha de Nova York. Aguardem que logo ele vai sair. E eu usei também minhas canetas finalizadoras da Staedler e da Sakura. A da Sakura é a 005, a mais fininha, pra fazer os traços de dentro. E da Staedler foram, se não me engano, 08 e 03, que eu usei nos traços mais externos do desenho. Depois eu apaguei a marcação de lápis, com a minha borrachinha nova, maravilhosa. Notem que ela é cor de rosa. E aí, ó, uma ideia bem legal pra vocês, que acreditem se quiserem, mas tem gente que me pede dica pra desenhar um círculo perfeito. Assim, tem algumas técnicas e tal, tipo, sei lá, deixar a mão bem solta. Eu já até, eu contei como eu faço o círculo, assim, no meu workshop de São Paulo, inclusive. E ficou todo mundo, nossa, realmente, muito bom. Mas se você quiser um círculo perfeito, perfeito, considerando que você não é uma máquina, não é um robô, pega alguma coisa pra fazer o círculo. Tipo, eu peguei aí o pires da minha xicrinha pra poder fazer o, que seria tipo a auréola da Santa Paciência. E aí ficou um círculo perfeitinho. E aí, pra colorir, eu usei o meu pincel da Tigre, o menorzinho, que também vocês já cansaram de ver ele aqui no canal. Eu comprei vários outros pincéis, mas eu continuo usando esse, que, tipo, sei lá, não sei porquê, mas é o que eu me dou melhor. Apesar dele ser um dos mais baratos aí que eu já vi no mundo, ele é o que funciona melhor pra mim. Aí eu comecei com a minha paletinha de aquarela da Lucas. Não tem resenha dela aqui no canal, porque eu já vi que tinham várias no YouTube, então, enfim, achei que não precisava ter mais uma. Mas ela é muito boa também, eu ganhei da Lucas. E usei também a minha paletinha maravilhosíssima da Jane Davenport, que eu comprei também quando eu fui viajar em novembro. Maravilhosíssima, incrível. E eu também tenho uma pastilhinha separada que eu comprei, tipo, só essa cor, que é da Winsor & Newton. Winsor & Newton, não sei. Eu vou deixar escrito na descrição aí, se vocês quiserem ver o nome certinho. E eu comprei um tom de beige dela pra me ajudar a fazer pele. Eu sei que, tipo, misturando vários tons dessas paletas que eu tenho, eu conseguiria chegar num tom de pele, tanto que eu já fiz. Só que pra facilitar a minha vida, eu já comprei um begezinho. E aí, quando eu quero deixar, tipo, a pele mais rosada, eu pego esse begezinho e misturo com rosa. Ou se é uma pele negra, eu misturo com verde, um pouco de vermelho, pra deixar mais, enfim, mais quente. Se é uma pele amarelada, dá pra usar esse begezinho só com um pouquinho de rosinha, mas bem pouquinho mesmo. Enfim, fica muito mais fácil do que ficar, tipo, misturando milhões de tons, igual eu fazia antes. Pra misturar esses tons e criar as minhas cores aí, as cores que eu queria, como vocês estão vendo aí, eu tô usando o pires da xicrinha. Eu comprei, vocês lembram, eu comprei vários godês e tal, mas, gente, eu acho que louça, funciona melhor pra poder misturar, sabe? Eu comprei uns godês de plástico e aí eles, tipo, eles formam umas pocinhas, assim, que, tipo, não mistura a cor direito, ah, não se explicar. Então, eu sigo firme e forte com os meus materiais de milhões de anos aí, tipo, a minha xícara e meu pires, que na real nem são materiais de desenho, né? Mas tudo bem. O meu pincel antiguinho também, baratinho. Tipo, isso mostra que você não precisa ter só material caro, só material, enfim, foda, pra você fazer um desenho bacana. Acho que é uma questão de você testar e ver o que funciona melhor pra você. Agora, últimos recados, gente. Lembrando vocês que esse ano eu estarei belíssima na Bienal. Vai ser em agosto, se eu não me engano, é do dia 3 até o dia 12, alguma coisa assim. Eu não sei ainda se eu vou todos os dias, eu acho que não, eu devo ir uns dois dias. e assim que eu souber, eu informo vocês aqui no YouTube, no Instagram, no Twitter e tudo mais. O livro tá quase pronto, eu tô muito animada, eu tô agora na fase, finalmente, de terminar as ilustrações, né? Eu já passei pra eles quais são as que eu quero, comecei a fazer algumas, e eu tô na fase de terminar pra poder entregar pra eles pro livro tá pronto no mês que vem. Outro recado é que eu tô com uma coleçãozinha de Bottoms da Copa do Mundo, que tão vendendo super bem, fazendo o maior sucesso na minha loja. Então, quem quiser comprar, corre, porque daqui a pouco vai esgotar, e eu não sei se eu vou conseguir pedir mais a tempo. Vou deixar o link na descrição aí pra vocês também. E por último, em breve, sai aqui no canal o tour de brechós de Nova York que eu prometi. Sai também... Sai também um vídeo bem legal mostrando três lugares incríveis pra tirar foto lá em Nova York. E depois, finalmente, sai o vídeo de comprinhas, mostrando todas as coisas que eu comprei por lá. Já aviso que eu não comprei tanta coisa assim, que o dólar tava 4 conto, não estava fácil para ninguém, mas deu pra comprar alguns materiaizinhos novos aí que eu acho que vocês vão gostar, principalmente pra poder mostrar a minha paleta nova de aquarela que eu não usei até agora, porque eu não quero estragar a surpresa que eu quero mostrar no vídeo. E aí eu queria que vocês comentassem aqui no vídeo se vocês têm alguma... sei lá, alguma ideia de qual foi a paleta que eu comprei. Eu acho que... Teve gente que já acertou, que me mandou direct falando que acho que eu comprei tal paleta. E aí eu quero ver quem acerta. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar em gostei e comentar o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.